Sexta-feira, bom dia, 13 de outubro, e já finalizamos hoje a segunda lição, o segundo tema deste trimestre, em que vamos estar falando sobre a missão de Deus para o seu povo. E olha só, eu me coloco a pensar uma frase que Deus falou, que nós somos a luz do mundo. E sabes, a luz não é para ser escondida, a luz é para brilhar e ser levada onde tem escuridão. Se neste momento eu desligo as luces, provavelmente você não vai conseguir enxergar. Eu vou tentar, por exemplo, aqui, olha só, você já não vai enxergar, mas a luz serve para poder enxergar. E olha, Deus nos chamou a ser luz, enxergar o nosso estado pecaminoso e levar a única solução, o único caminho, que é Jesus. E esta missão, Deus poderia ter cumprido. Ele poderia, inclusive, chamar os anjos. Por que você acha que, você imagina que os anjos estão tranquilos, os anjos estão ansiosos, eles querem cumprir a missão, eles querem falar de Jesus. Mas Deus confiou a missão a você e a mim. Por quê? Porque realmente a gente precisa da missão. Às vezes pensamos que, ao cumprir a missão, vamos salvar outras pessoas. Mas, na verdade, é que, através da missão, a gente se salva. E Deus nos chama para isso. Que melhor forma de nos comprometer nesta sexta-feira, amanhã, é um dia muito especial. Que melhor forma de renovar esse compromisso, de dizer, Senhor, me utilize poderosamente. Eu quero cumprir os teus propósitos na minha vida. Se você deseja isso, eu peço que você possa compartilhar este vídeo. E compartilhe todos os vídeos. Porque as pessoas, se a gente quer mostrar ao mundo quem é Jesus, a gente precisa ir nas pessoas. Mas onde estão as pessoas? Onde? Isso! Estão nas redes sociais. Por isso, a gente está fazendo vídeos. A gente faz vídeos em várias áreas. Precisamos ir no Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok, em todas as redes sociais. Porque precisamos ser luz em todos os campos. Você pode, quem sabe, não ser o melhor evangelista, o melhor pregador. Mas você clicando aí, aquele compartilhar, você já pode ser uma bênção para outra pessoa. E tem muitas pessoas que foram conquistadas simplesmente por um vídeo compartilhado. Então, que Deus te utiliza e apoia sempre este ministério de lição da Escola Sabatina. Eu agradeço a equipe que me convidou. E convido novamente você a ser fiel a Deus e cumprir essa missão. Vamos orar para que Deus nos possa guiar neste dia. Oremos. Santo Pai, obrigado Senhor por este momento. Pedimos Tua bênção em nossa vida. Que Teu Espírito Santo esteja conosco. E obrigado Pai por confiar, mesmo com nossas debilidades. Ninguém é merecedor, mas você nos chama. Porque você, através da missão, nos quer limpar. Por isso aceitamos hoje esse chamado. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Aqui foi Alex, o pastor. E estou muito feliz de ter falado durante estes dias com você. Te mando um forte abraço aqui desde Rio Grande do Sul. E nos vemos. Amém.